A caminho do aeroporto, partindo pra Recife, Santa Cruz e Vitória, último jogo do Vitória esse ano, já garantido na Série A, e é isso aí, tamo junto, é nóis! Partindo agora pro jogo, já com o ingresso em mãos, e claro que eu vou com camisa neutra, porque eu não quero morrer, e é isso aí. Não tem mais, vamos! Gente, peguei um bozo ali, só Santa Cruz no ônibus, tá que susto do caralho, tá que susto do caralho, é, hoje a cidade toda aqui é Santa Cruz, tá ligado? Os caras vão lotar mesmo, é isso aí, espero que seja tudo de boa! Chegando aqui já nas proximidades do Arruda, e procurando setor visitante. E é aqui dentro do Arruda, agora é a vitória! Música Aí, ó pessoal, saí do Salvador, pra vir pra Recife, pra fazer isso aí, ó! Eu acho que o Ramon salvou, se continuar nessa aí burra aí, que o Mancini já fez em outras passagens aqui, vai dar merda! Música 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 Tá boa! Música 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 E aí meu amigocinho do Vitória, esse é o depoimento sobre o jogo de hoje. Rapaz, o jogo foi muito importante, eu sei que não o vencemos, mas... Eles jogaram, foram merecedores, estamos juntos aí em 2016, primeira divisão. Infelizmente não foi o resultado esperado, mas é isso aí mesmo, ano que vem estamos aí de novo. É nóis! Fim, 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 Fim Obrigado.